O que é o Filosofia e Teologia? E Marcial escreveu esse livro, Religiões e Ecologia, que é o tema que sustenta a discussão sobre a contribuição das religiões para o cuidado com o meio ambiente. Marcial, nas suas pesquisas, no seu contato, que você também é um homem que tem contato com muitas pessoas e grupos, não só dentro do horizonte cristão, mas também de outras religiões, o que você percebe que são os principais valores que as religiões podem trazer para a humanidade como lição de vida, de cuidado com o ambiente? Em primeiro lugar, é interessante notar que quando a gente estuda um pouco as grandes religiões, todas elas têm uma história que conecta o mundo, o universo e até a ideia de Deus com o ser humano. Então, uma primeira colaboração é a ideia de conexão. Não existe nenhuma religião, por mais diferente que seja uma da outra, que fala assim, que a gente se salva negando o mundo, a gente se salva desconectando, é o contrário. Então, se a gente pegar as religiões das mais primitivas, antigas até as grandes, budismo, islã e cristianismo, uma primeira contribuição é essa. Antes de existir a ciência, a biologia, a física, as religiões já diziam que nós temos a ver com a natureza, que o cenário do meio ambiente é o lugar onde se revela a Deus, é transcendência. Então, tem uma conexão, dessa conexão com a natureza, ao mesmo tempo a ideia de que a gente se distingue enquanto humanos, mas a gente está unido, distinção não é oposição. E surge um segundo valor imediato, que vem junto. O ser humano só se afirma como ser de transcendência, ser espiritual, na medida que ele celebra isso no meio ambiente. Ele lê o ciclo do cosmos, tal, e vem esse segundo fruto, que é uma consciência ética, uma consciência de valor. As coisas são sagradas, são sagradas porque são dadas, tem um mistério atrás delas, nós não clonamos mais água no planeta. E aí, um terceiro valor, que é a consciência da dádiva. Então, conexão, um grande valor, uma ética, um ser responsável, celebrar o mundo com o Criador. E um terceiro valor que vem junto é a ideia da dádiva. Nós estamos aí para cuidar, a gente não é dono do mundo, a gente não é dono deles sozinhos. Olhando concretamente uma religião que é vista, por vezes, pelos cristãos de uma maneira muito negativa, que é o candomblé, com as suas raízes africanas, pelo seu estudo sobre o candomblé, que valores específicos você descobriu na percepção do candomblé em relação ao meio ambiente? Eu até queria dizer, por que será que a gente estranha tanto, né? Quando a religião do candomblé começa a se organizar e tem um espaço mais seu, mais público, a ter sua liberdade no Brasil, ela vem e ela nos surpreende, porque nós cristãos não conhecemos as chaves dela, suas mitologias, seu modo de ver o mundo, seu jeito de pensar a natureza, o nexo entre Deus e a comida, cuidado do corpo e o sagrado. A gente vinha com uma informação lá da Europa. Para nós, a informação que nós tínhamos da Europa era sobre a magia branca ou magia negra, a ideia de feitiçaria, heranças da Inquisição. Então a gente veio com essa lente e não chegou naquilo que o candomblé pensava e dizia. A gente nunca deu muita chance para ele se dizer e se mostrar. Então é compreensível que é um estranhamento. Eu mesmo tive que estudar, eu tive que entrar em contato e dizer, perguntar melhor para eles, O que vocês estão vendo? E aí eu descobri algumas coisas interessantes. Primeiro que a ideia de uma grande divindade, Olorum, está acima de tudo como uma grande reserva, um ser que é fonte, que é origem, mas que ele confia a nós manter o equilíbrio das coisas criadas. E os orixás, que são figuras como que humanas, têm seu jeito, sua personalidade, na verdade eles estão linkados com forças da natureza. Então o candomblé é uma religião que cultua o equilíbrio, que tem a ideia de um deus até monoteísta, que é Olorum, embora se diga divindades para os orixás, os orixás representam, sabe o quê? Um jeito da religião africana antiga organizar a biodiversidade, as energias da natureza e manter uma relação. Então você tem matas, águas, você tem fontes de saúde, hoje a gente diz os fármacos, eles dizem Oxóssi. A gente tem a energia tectônica do subsolo, os terremotos, onde vem a lava vulcânica, os gregos diziam que era o deus vulcano, eles dizem que é Ogum. Então a gente tem um estranhamento porque a gente não conhece, a gente não conversa com eles. Mas a religião do candomblé tem alguns valores. Primeiro que os orixás na verdade simbolizam, personificam grandes forças da natureza. Cuidar dos orixás no fundo é cuidar da natureza. Uma outra coisa interessante é uma classificação da biodiversidade. Antes de existir a ciência, a biologia, a física, o candomblé na sua raiz africana, ele já dizia assim, olha, isso aqui são forças vitais, essas são forças complementares, aqui tem o equilíbrio, que elas se degradiam, que elas se conflituam, o ser humano pode interferir positivamente ou não, negativamente. Essa classificação de seres é a ideia dos orixás. E até o ponto de orixás representarem também habilidades. Como que a gente interfere na natureza? Transformando uma planta em comida ou em remédio? O fogo? Cozinhando alguma coisa, aquecendo ou destruindo? Né? A água? Mantendo-a pura como um lugar de comunhão com a divindade? Ou sujando? Então é interessante que alguns orixás representam também habilidades, usos que a gente tem da natureza. Né? Marcial, que bom um teólogo cristão como você falar com tamanha liberdade e com esse olhar de alteridade com relação ao candomblé, que é muito importante para a valorização do diálogo interreligioso e do respeito no horizonte religioso brasileiro. Nesse sentido da contribuição das religiões para a ecologia, qual é a contribuição específica do cristianismo? A contribuição que eu acho que é do cristianismo não é uma coisa... não é uma peça só, é um conjunto de elementos que um liga-se no outro. Um elemento bonito é a ideia de que o ser humano é ao mesmo tempo a imagem e semelhança de Deus, tem uma referência lá ao eterno, à divindade, algo transcendente, mas Deus, para modelar essa imagem e semelhança, usa do barro. Então, uma contribuição bonita do cristianismo é essa visão de ser humano, que é ao mesmo tempo nascido do barro e ao mesmo tempo modelado pelo próprio Criador. Então, a gente é corporeidade e transcendência. A gente é finitude e infinitude. Então, o cristianismo não tem vergonha de admitir uma certa ambiguidade, um certo... um paradoxo. O ser humano é um pouco paradoxal. Ele é capaz do bem, mas pode escolher o mal. Ele é a imagem e semelhança de Deus, mas pode negar esse ser imagem e semelhança. Então, o cristianismo tem uma contribuição bonita, que é uma antropologia da imagem e semelhança de Deus, porém linkada na Terra. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, sim. Mas ele se descobre a imagem e semelhança de Deus e se realiza como tal no planeta Terra. Outra coisa bonita do cristianismo, que eu sou cristão e eu professo isso, eu acho lindo, é a ideia de que o mundo é criado não só por coisas, mas pela palavra. E que o ser humano cria e descria também pela palavra. A palavra significa que a gente está aí no mundo para dizer o mundo, para cantar o mundo. Quando Deus cria lá no Gênesis, faça-se pela palavra, é como se Ele dissesse um grande poema. E quando Ele falou a primeira vez esse poema da criação, Ele falou no espaço sideral, longe, nas trevas, sozinho. Ele foi dizendo as coisas, luz, terra, jardim. O ser humano é aquela criatura que consegue escutar esse poema nas coisas. A gente escuta o poema da criação nos astros, na biologia, nas moléculas, nas árvores. Então o cristianismo diz assim, nós não somos donos do mundo, a gente não está fora dele. Deus é que é o dono. Mas nós temos uma qualidade, nós conseguimos, entre todas as criaturas, ouvir o poema da criação e dizer com Deus a criação. E a gente precisa dizer isso. A gente precisa falar disso, educar-se para isso. E é uma contribuição bonita. Isso a gente na teologia chama hermenêutica. E finalmente, uma outra contribuição do cristianismo, bem ligada a Jesus, que é o verbo, a palavra, essa palavra que Ele trouxe e fez gente, é que nós somos uma religião ligada ao tempo e à história. Nós não esperamos o céu, nós queremos que se cumpra aqui na terra as coisas, o reino, aqui na terra como no céu. Então a religião cristã, ela naturalmente motiva o engajamento. A gente não é uma filosofia assim, ah, por que as coisas estão ruins? A gente quer chegar antes e fazê-las melhor. A gente não só questiona por que tem desmatamento, a gente tem que ir lá e evitá-lo. Então o cristianismo é uma religião ligada à história e ao tempo. Ela motiva a gente a se engajar, a traduzir isso em pastoral, em currículo de educação, a uma presença pública da igreja em função do meio ambiente, e esse é um grande valor. Marcel, nós vamos continuar conversando de novo. Se você quiser conhecer mais o pensamento Marcel Maçaneiro, acesse o nosso site www.faculdadejesuita.edu.br ou então www.dontotal.com para ouvir mais e continuar essa conversa com a gente sobre religiões e meio ambiente. E aí www.faculdadejesuita.edu.br